E junta-se agora a nós o Comandante dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, Fernando Azevedo, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade, porque sei que a noite foi longa e que ainda não dormiu. A sua corporação esteve em vários sítios a prestar ajuda. Qual foi a situação mais complicada que encontrar? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bem, nós tivemos ocorrências em várias freguesias da cidade de Lisboa. Os Bombeiros da Ajuda estiveram em Alcântara, onde se registam Alcântara e Benfica, as zonas que foram mais problemáticas para nós e que efetivamente obrigou-nos a um reforço efetivo dos nossos dispositivos. E a população estava preparada para o que podia ir a... o que aconteceu na realidade? Os alertas foram suficientes ou foram insuficientes? Tal como a senhora secretária de Estado o referiu, os avisos são emitidos, são difundidos. Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade onde efetivamente, muitas das vezes, estes avisos são ignorados. Mas não foi um aviso tardio? Por exemplo, a conferência da Proteção Civil só foi às 8 da noite, véspera de feriado, as pessoas andam mais na rua, não devia ter sido antes. Repara, quando falamos neste tipo de fatores meteorológicos, falamos de um fator meteorológico extremo. que todos nós pudemos presenciar e tal como o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa disse, 86 milímetros estamos a falar de uma grande quantidade de água. Muitas das vezes este tipo de avisos são avisos que são dados, são monitorizados e efetivamente, muitas das vezes, dado à sua dimensão, que pode ou não acontecer, a cadeia da Proteção Civil funciona. Ele não peca por tardio, até porque efetivamente acontece de forma sistemática e os agentes de Proteção Civil estão preparados para estas situações. O que aconteceu efetivamente foi um súbito agravamento meteorológico que efetivamente deu estes fechos, que não se registrou só na cidade de Lisboa, mas na área metropolitana de Lisboa. E a sua corporação foi avisada? A minha corporação foi avisada, aliás, eu enquanto comandante recebo os avisos da Proteção Civil e cabe-me a mim, obviamente, desencadear tudo aquilo que é o sistema dentro do meu corpo bombeiro, os alertas, quer para o corpo ativo e quer para disputar tudo aquilo que é a minha capacidade operacional na área de intervenção. Houve um planeamento? Teve mais bombeiros na sua corporação para conseguirem ajudar? Exatamente, eu às 22 horas faço aquilo que foi o gravamento meteorológico e emite o alerta vermelho do corpo bombeiros e prontamente todos, dentro de meia hora, dentro de 30 minutos, no estado de prontidão e tinha a capacidade máxima do corpo bombeiros, portanto, na rua. E foram todos utilizados? Foram todos utilizados e se tivesse mais, eram mais ainda. Efetivamente, este tipo de ocorrências traz-nos muito trabalho. O resgate das pessoas em viaturas e aqui se nota, há pouco falávamos, daquilo que é os alertas da Proteção Civil. A Proteção Civil alertou e efetivamente as pessoas ignoram. E tal como o Sr. Presidente da Câmara também dizia, e bem, as pessoas tentam atravessar lençóis de água. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, frente ao Instituto de Champa-Limon, tirei quatro pessoas de dentro de viaturas que tentavam atravessar e efetivamente tivemos ali uma intervenção musculada para que efetivamente não houvesse desfecho de vítimas graves. O que significa que a população também, enquanto um agente da Proteção Civil e o principal, tem aqui um papel muito importante, que é efetivamente também o cidadão cumprir a parte em ficar, obviamente, em casa quando é recomendado isso. E acha que a situação de ontem alertou a população para hoje, que também é prevista muita chuva, cumprir e ficar em casa? Eu penso que sim. Eu acho que é importante, com tudo isto que aconteceu nesta noite, é importante a população perceber que o sistema de Proteção Civil, não há sistema de Proteção Civil que resista a uma situação como esta. Nós conseguimos ver todos os agentes de Proteção Civil empenhados, bombeiros, a PSP e os demais agentes de Proteção Civil. Mas, na verdade, temos que perceber que o cidadão é um dos principais agentes de Proteção Civil e o primeiro, o mais importante, porque, na realidade, ele poderá evitar muitas vezes... E por isso mesmo o Conselhos é que deixa a população para estes dias? Para estes dias e para estes fatores meteorológicos e cada vez que é emitido um aviso, a população deve efetivamente ficar em casa, não transitar em vias urbanas, principalmente daquelas que estão já referenciadas, o caso da Baixa de Lisboa e todos estes túneis, portanto, todas estas zonas devem ser evitadas. E, efetivamente, quando o fluxo de chuva inicia com mais intensidade, que foi o caso de ontem, as pessoas recolherem às residências e, efetivamente, cumprir os avisos da Proteção Civil. E consegue-nos descrever o mais grave que assistiu ontem? O mais grave que assistiu ontem foi, efetivamente, uma viatura com ocupantes e com água já pela janela, portanto, já entrar para dentro do veículo. E como é que estes ocupantes estavam? Estavam em pânico, como é óbvio, não é? Eles são apanhados de forma surpresa. Eu diria que não foi de forma surpresa, porque eles atravessaram, eles tentaram atravessar um lençol de água e, obviamente, que depois da viatura ir abaixo, o pânico fica instalado. Mas, pronto, calmamente foram retirados e, depois, colocados em segurança. Felizmente, não se registrou o pior. Também para isso é que nós somos treinados e para isso é que nós estamos sempre disponíveis a ajudar a população. Quando sair daqui o trabalho vai continuar? Vai para onde? Quando sair daqui vou reunir novamente com o meu corpo de bombeiros, emitir um novo alerta. Portanto, estamos a planear o dia desta tarde, portanto, temos informação de ventos que poderão rondar a ordem dos 70 km por hora. e, depois, a noite, que se avizinha também uma noite que poderá nos dar ainda algum trabalho. Portanto, os bombeiros, o maior agente de proteção civil, terá ainda um trabalho bastante longo pela frente no dia de hoje. Sr. Comandante, muito obrigada por ter estado no Portugal no ar. Obrigado. E boa sorte para o dia de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.